Música O Rodrigo conta que a procura pelas aulas de reforço que ele oferece cresceu 30% nos últimos meses seja na casa dos alunos ou aqui na sala de estudos e há várias semanas ele não tem mais horário disponível para atender Os pais tem recorrido a esse tipo de serviço de acompanhamento e reforço escolar pelas dificuldades que os filhos e as filhas tem enfrentado no retorno presencial O retorno presencial evidenciou as dificuldades de aprendizagem relacionadas ao regime online ao regime de aulas não presenciais e os pais tem procurado muito esse serviço principalmente agora no final do ano em que existe aquela expectativa de aprovação, de recuperação final, de reprovação Elion é um dos alunos do Rodrigo Aos 16 anos está prestes a escolher a futura faculdade O adolescente admite que mesmo com muito empenho nas aulas online não conseguiu aprender de forma adequada Eu estou achando essas aulas muito positivas Essas aulas estão me ajudando a melhorar nas matérias que eu tenho dificuldade Essa diferença no ensino também é sentida pelos pais, como a Nádia Martini Eu presenciei a necessidade, uma lacuna de ensino dos meus filhos Por isso eu procurei uma escola para terceirizar esse ensino Estou muito satisfeita É extremamente importante e faz toda a diferença esse apoio nas rotinas de estudo e no dia a dia das crianças Mas também é importante ajudar na defasagem que essa pandemia trouxe nas escolas e na educação das crianças A Bia já havia feito aulas de reforço por aqui há alguns anos Ela é uma aluna muito aplicada e antes da pandemia já havia suspendido esse acompanhamento Só que agora com a retomada das aulas presenciais 100% Ela sentiu necessidade de voltar para as aulas particulares E preencher certas lacunas deixadas pelo ensino online Para ela, a experiência online também trouxe algumas dificuldades Foi realmente difícil a parte da concentração Porque como a gente está em casa, tem muitas coisas que tiram a nossa concentração Igual o celular, ou a TV, videogame A Bia já terminou o ano letivo e passou com boas notas Para o orgulho da mãe, que viu nas aulas de reforço um eficiente instrumento para ajudar nessa retomada em meio a uma pandemia A pandemia foi complicada, porque ela ficou isolada E aí ela não tinha acompanhamento direto com os professores Porque ela ficava muito em casa sozinha E é por isso que ela está voltando A pesquisadora em neurociência explica que as aulas de reforço não servem apenas para repor conhecimento que ficou para trás nas aulas convencionais Ele também pode servir para dar novo significado a esse aprendizado Como por exemplo, mostrar ao aluno maneiras práticas de usar o que aprendeu na escola ao longo da vida Um aluno chegou um dia a perguntar para a mãe dele Mãe, por que eu aprendo equação de segundo grau? Por que eu tenho que desenvolver aquelas fórmulas de Bhaskara? Que sentido tem para a minha vida? E aqui a gente vai orientar para que eles entendam que não é o Bhaskara, não é a equação de segundo grau É um cérebro que está trabalhando E aí ele vai usar isso para interpretação de texto Ele vai ter a maior facilidade para estudar história para estudar geografia, para estudar ciências Se as aulas de reforço já eram um importante auxílio em tempos comuns, na pandemia se mostraram ainda mais necessárias também em função dos impactos emocionais vividos pelos estudantes As crianças chegam aqui muito abaladas Elas chegam com a autoestima lá embaixo dizendo para mim, tia Deise, eu vou reprovar Eu não vou conseguir Eu não vou passar E aí eu digo para eles Você vai Porque você pode tudo na sua vida Você pode fazer o que você quiser E aí 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 E aí